Olá pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe unhas decoradas com o tema dos anos 50. Então, vamos lá? Primeiro pintei as unhas com esmalte perolado bem clarinho. Em seguida com esmalte preto, fiz o desenho da guitarra e as notas musicais. Em seguida com esmalte prateado misturado com um pouco de um amarelo, pintei a guitarra. Fiz os detalhes dela. Em outra unha, fiz o xadrez preto e branco. Música 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 Primeiro preto, cobrindo as partes presas. Música Em seguida, pintei o branco. Música 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 Na outra unha, fiz mais ou menos a marcação de onde vai ser o desenho. Música E fiz o desenho do biquinho. Música 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 Como a música era biquini de bolinha amarelinha, as bolinhas foram amarelas. Música 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 E a última unha, do dedão, fiz um desenho de um vestido. Com bolinhas brancas e uma faixinha vermelha na cintura. Passei um extra brilho. Limpei os cantinhos. E este é o resultado final. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, que sempre que colocar um vídeo novo, você vai receber no seu YouTube. E é isso. Tchau!